Satoru Gojo é invencível, um poder ilimitado, é controlado pelo lendário feiticeiro do mundo de Jujutsu Kaisen, tornando impossível ele de ser derrotado. A pergunta que surge é, por que? Como o Satoru Gojo tem esse nível de poder com habilidades herdadas? A resposta para isso foi dada pelo próprio autor, que explicou exatamente como os poderes de Gojo funcionam e do que ele é capaz. Quero saber o que ele disse, o real nível de Satoru Gojo, então se liga, vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez trazendo por que todos temem Gojo, por que ele é invencível. GG, autor da série, explicou como funciona um pouco dos seus poderes, e você vai entender por que ele é o escolhido, literalmente, do mundo dos feiticeiros. Os poderes do Gojo são simplesmente incríveis. Assiste até o fim que você vai se surpreender. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Aquele inscritão que é Mangalático dispara o like agora com vocês, porque todos temem Satoru Gojo. Por que Gojo é invencível? Qual o segredo por trás dessa aura mística e poderosa criada pelo autor, colocando esse personagem como algo insuperável, que tem que ser trancado e não pode ser derrotado. Para entender isso, é preciso analisar tudo que envolve o feiticeiro mais forte de Jujutsu Kaisen, e claro, somar com as declarações do próprio autor. Podemos começar com os seis olhos, que são incrivelmente raros, e podem haver séculos de diferença até que eles apareçam novamente dentro da família Gojo. Então, é por isso que ele é único, e mais que isso, os seis olhos também estão conectados ao destino entrelaçado com Kenjaku, o cérebro, e Tengen-sama. Então, há uma sensação de intervenção divina com esses olhos. E quando os seis olhos surgem, apenas um indivíduo pode possuir os seis olhos em determinado momento? Sim, está conectado diretamente com o vaso de plasma estelar. A função do usuário dos seis olhos é proteger e certificar-se de que o próximo vaso de Tengen-sama estará seguro. Mas, o que os seis olhos faz exatamente? GG, o autor da série de Jujutsu, revelou em um fanbook mais dos poderes dos olhos de Gojo, inclusive porque Satoru Gojo usa vendas ou óculos. Basicamente, o que GG disse foi o seguinte, os seis olhos são olhos que podem ver energia amaldiçoada em detalhes extremamente insanos. Mesmo quando ele está vendado, tudo ainda parece gráfico térmico de alta resolução na sua visão. Ele pode até mesmo ver coisas que não tem energia amaldiçoada, como edifícios, através do resíduo de fluxo de energia amaldiçoada de entidades que estejam ao redor desses locais. Por outro lado, se Satoru não utilizar uma venda ou seus óculos, ele pode se cansar facilmente. Mesmo que sua mente esteja sempre no auge por conta da sua técnica amaldiçoada, invertida, ainda é muita informação para ele olhar diretamente. Se uma pessoa normal tentar usar os óculos escuros de Satoru Gojo, eles não veriam nada, porque esses óculos estão completamente escuros e blindados. Então, os seis olhos estão essencialmente removendo os limites dos sentidos humanos. Por isso é chamado de seis. É um sentido acima dos cinco normais de qualquer humano, tornando Gojo capaz de realmente ver e perceber toda a verdade universal e as forças da natureza, através da energia amaldiçoada. Ele literalmente vê tudo. Para você entender de uma forma simplificada como funciona os seis olhos, imaginem Neo de Matrix, que só enxerga através dos códigos da Matrix. Satoru Gojo enxerga as coisas desta mesma forma, só que ao invés de códigos, ele vê energia amaldiçoada. Gojo vê o mundo pela pílula vermelha, que representa a escolha de abraçar a verdade, às vezes dolorosa, enquanto o mundo em geral vê através da pílula azul, enxergando a ignorância abençoada. Agora, provavelmente Satoru Gojo é extremamente mais poderoso, do que os usuários anteriores dos seis olhos. E por que isso? Ele não inventou o vermelho e o azul, pois são habilidades usadas no passado, pois sabemos que o clã Zenin catalogou essas habilidades, quando em um passado remoto, o herdeiro das dez sombras lutou contra o usuário dos seis olhos, e ambos acabaram se matando. E foi com essas informações que Toji conseguiu lutar contra o jovem Satoru, por saber como funcionava o azul e o vermelho, mas o roxo não havia registros feitos no passado pelo clã Zenin. E tudo isso, graças a Satoru ser um prodígio, e ter aprendido a técnica de maldição reversa, a energia positiva, e isso o tornou capaz de finalmente utilizar o vermelho, e na sequência o roxo oco. Também permitiu que ele use os seis olhos e o ilimitado constantemente. É provável que o roxo oco, seja para os usuários de seis olhos, um dos estágios finais a ser alcançado. É um segredo dentro do próprio clã Goju. O nível de manipulação de energia amaldiçoada, necessário para essa habilidade, é extremamente difícil, quase cirúrgico, e só é possível por conta dos seis olhos, que permite que você realmente seja muito preciso na manipulação de energia, ao executar essas técnicas. Pense em toda a complexidade do Black Flash, e como poucos feiticeiros conseguem se fazer uso dessa habilidade. A diferença para o Black Flash, é que ele soa mais como um golpe crítico, quando um feiticeiro de Jujutsu consegue acertar a sua energia amaldiçoada, exatamente quando o seu golpe faz contato contra o seu oponente. Algo que é feito em frações de segundos, por isso é tão difícil de se fazer. Como o Nanami disse, é principalmente sorte com pouco de habilidade. Até a Nobara foi capaz de usar o Black Flash contra um útero amaldiçoado, porque todos os seus sentidos estavam temporariamente intensificados e mais aguçados por conta da dor. Agora, para usar o Roxo, além do pré-requisito óbvio de saber o ilimitado, que por si só é uma habilidade para lá de roubada, você precisa ser capaz de converter e manipular a energia amaldiçoada reversa, o que em si é algo que muitos poucos podem fazer no mundo dos feiticeiros. Então, para executar a técnica, você tem que manipular técnicas amaldiçoadas e amaldiçoado reverso, tudo isso ao mesmo tempo. É como você segurar duas canetas, uma em cada uma de suas mãos e escrever o seu nome ao mesmo tempo. Satoru Gojo faz isso em perfeita simetria. Convenhamos, uma façanha quase impossível para qualquer usuário que não possua os seis olhos e consiga ler toda a energia amaldiçoada. Vale destacar que quando Satoru Gojo nasceu, o equilíbrio entre as maldições e os feiticeiros mudou. Sim, Gojo quebrou o equilíbrio do mundo. No fanbook, o autor afirma que A calamidade deixada pela idade de ouro da feitiçaria estava diminuindo gradualmente até o presente, mas começou a aumentar por conta do nascimento de Satoru Gojo. O equilíbrio entre maldições e feiticeiros muda todas as vezes que um usuário dos seis olhos nasce, visto que isso só acontece a cada 400 ou 500 anos. Então qualquer usuário dos seis olhos que aparecer vai mudar sim o equilíbrio do mundo. Isto também não pode ser evitado. Quando Kenjako tentou matar um usuário dos seis olhos no berço, olha que coisa interessante. Um novo apareceu mais tarde. Então os seis olhos estão ligados a algum tipo de destino e sempre vão aparecer após um certo período de tempo para sacudir as coisas. Eu acho que nunca houve um usuário de seis olhos tão forte como o Satoru Gojo é agora. O seu encontro com Toji realmente levou ele ao próximo nível como um feiticeiro de Jujutsu muito rapidamente quando ele conseguiu ver o núcleo de energia amaldiçoada e compreendeu todo o seu funcionamento podendo a partir dali utilizar a energia reversa. É apontado que Kenjako desistiu imediatamente do conceito de conseguir derrotar um usuário dos seis olhos. Ele mudou de ideia e decidiu selar o próximo usuário isto centenas de anos atrás antes mesmo do nascimento de Satoru Gojo. Olhem o poder de Kenjako que sem uma boa técnica inata ainda é capaz de controlar Shoso e Miui de mãos dadas. Ele é um gênio com as segundas melhores habilidades de barreiras de todos os tempos que já vimos possui uma série de objetos amaldiçoados. Ele ainda é de nível especial porém cada usuário dos seis olhos está acima de um nível da classe especial então eles estão longe do seu alcance. O poder de Satoru Gojo é como o nome da sua habilidade é um poder ilimitado e os seis olhos lhe permitem enxergar todas as linhas e códigos da energia amaldiçoada somada ao fato de uma ligação do destino e quase que divina explica bem porque Satoru Gojo é uma anomalia no mundo de Jujutsu Kaisen. E é isso meus amigos muito interessante essa coisa de como Satoru Gojo enxerga o mundo através desses olhos que lhe fornecem a matrix da energia amaldiçoada ele é um prodígio ele conseguiu usar energia reversa de uma forma pra lá de simples Toji quase derrotou sim mas o pegou desprevenido o Satoru Gojo atual não dá impossível derrotar não à toa que Kenjaku planeja aprisioná-lo há centenas de anos eu acho bastante curioso que ele fica falando que os alunos podem superá-lo em algum momento eu não consigo ver isso acontecendo porque o seu poder realmente parece ser infinito a sua energia amaldiçoada é ilimitada assim como os seus poderes e esses seis olhos aí meus amigos tem mais coisa por trás desse poder quem sabe o poder herdado do próprio arquiteto do mundo dos feiticeiros e aí gostou desse vídeo? espero que sim se você curtiu então deixa um like pra você ver até as próximas valeu por assistir fui Tchau 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 Obrigado.